Olá galera do canal, e aí gente, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo hoje vai ser sobre replante, tá? Eu vou estar replantando algumas daquelas catleias que chegaram da Lourdes, da Orquidade Filoricultura, Vale do Rio Doce, tá? Então, nada melhor do que começar o vídeo mostrando primeiro essa beleza pra vocês que está desabrochando, planta enorme, gigante. Depois eu vou fazer um vídeo falando dessa planta pra vocês. Mas então, o foco do vídeo vai ser replantes e eu vou estar dando uma dica pra vocês, uma sugestão vocês que querem cultivar em vaso acoplado, mas não tem tronquinho, fica desesperado porque não tem tronquinho, como o que usar no lugar do tronquinho para vaso acoplado. Então, se você está vendo esse vídeo agora, se inscreva no canal, tá? Deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos porque o canal necessita do like, tá gente? E que vocês se inscrevam porque sempre tem coisas boas, interessantes pra vocês aqui, tá? Então, eu vou dar uma sugestão pra vocês hoje muito boa de como substituir o tronquinho, já que nem sempre é fácil achar tronquinhos aí. Então, se você está interessado, continue aí assistindo o vídeo, tá? E vamos para o vídeo! Então, né gente? Vamos lá pro replante. Primeiro, eu vou usar brita, tá? Já tá a brita lavada aqui no cantinho. E vou usar esses vasos de barro, que eu já botei ele na água pra ficar mais poroso. Vasos de barro, tá? Pra plantar as orquídeas. Aí alguém vai falar, nossa, mas é um vazão! Sim, é um vaso grande, mas porém é um vaso de barro que seca muito rápido, então as plantas não vão sentir muito. O que faz a planta apodrecer em um vaso grande, nada mais é do que a pessoa pegar uma planta pequena dessa, colocar num vaso desse tamanho, até porque não é tão grande assim, parece, mas não é tão grande assim, e preencher ele totalmente com esfagno, ou chips de coco, ou casca de pinos, e manter isso sempre úmido. Ela, nesse vaso, com o substrato totalmente drenado, nada mais é do que ela estar como se estivesse em uma árvore, tá? O que o substrato é totalmente drenado, ela não vai sentir acúmulo de água e não vai apodrecer. Então ela vai se desenvolver muito bem e eu vou estar mostrando isso pra vocês com o passar dos meses, das semanas, no vídeo, o desenvolvimento de cada uma delas, tá bom? Então primeiro eu vou pegar esse vaso de barro, aí vem a grande pergunta, o que eu vou fazer pra substituir o tronquinho, já que muita gente mora em apartamento, em cantos, e não consegue ter acesso a madeiras, a troncos, pra poder fazer o vaso acoplado, o famoso vaso acoplado. Então, você pode usar uma coisa simples, barata, e que você tem em casa, ou na casa do vizinho, ou até na rua você encontra, tá? Que são telhas. Ué, Gilson, mas como assim usar uma telha num vaso desse tamanho? Não, gente, não é bem assim. Com uma telha dessa, você consegue fazer até seis tronquinhos, tá? Que no caso não é tronquinho. Até seis plaquinhas, já que é um material totalmente inerte, como do vaso, não apodrece nunca, é grossa, não apodrece, tá, gente? E não fica úmido por muito tempo, então a planta vai se raspejar sobre essa plaquinha. Com uma telha dessa, você consegue fazer seis. Como assim? Você vai pegar essa telha, você vai fazer um risco certinho aqui, ó, no centro dela, e vai serrar. Vai fazer duas tiras dela, tá? E com essa tira, você faz o corte, fazendo os tronquinhos quadradinhos. Eu, como não tenho serra, eu sofri por fazer aqui, mas fiz do meu jeito, tá? E não tem tanto problema assim também não. Que vai ficar mais ou menos assim. Ó. Aí o que você faz? Você coloca um pouco de brita no vaso, e depois você acopla. Eu vou fazer isso, eu vou replantar duas dessas minhas orquídeas pra vocês verem, e que já vai tirar muita dúvida. E depois eu vou voltar mostrando como tudo ficou, tá? Então primeiro você vai pegar o vaso de barra. Você vai colocar um pouco de brita lavada, brita zero ou brita um, lavada. Você vai colocar aqui, aí você vai vir com isso aqui, Tem que caçar o lado onde não está o pendurador aqui, porque senão atrapalha na hora de pendurar. Tá? Ó. Você vai pegar a sua planta, como essas plantas bebês, pequenas, vem com esfagno novo, porque o esfagno não é velho, é um substrato sempre muito novo, nada mais eu vou fazer do que colocar apenas a planta aqui. Então eu vou botar mais um pouquinho de brita, olha, aqui em cima. Coloco a planta aqui, com a frente, sempre olhar onde está a frente da planta, que é a parte maior e que se desenvolveu por último. Na borda, aqui, olha, vocês estão conseguindo ver? Aqui, virada para a plaquinha, tá? E completar com brita. Ou, carvão, o que vocês tiverem em mãos no momento aí, tá? Lembrando, gente, que a brita tem que estar lavada, porque ela tem um pó, tá? É um tipo de um pó que ela queima as raízes da orquídea, tá? Então, muitas vezes a pessoa não sabe, vai lá, do jeito que pega a brita, coloca. Então, não é bom, não. Não aconselho nunca fazer isso. Tem que sempre lavar a brita, até porque para tirar ovos de lesma, se tiver, alguma coisa do tipo, porque não é bom. Tá bom? Então, aqui a planta ficou bem firme. A planta ficou bem firme. Olha para vocês verem. com a frente virada para a plaquinha, então ela vai subir sobre essa plaquinha. Então, fica um arrancho lindo, porque tudo é de barro. Olha que coisa fantástica de linda. E como aqui é um substato totalmente drenado, ela não vai sufocar, e esse esfagno novo que ela veio plantada, vai ajudar a ela ter umidade até o tempo dela subir no tronquinho. agora eu vou plantar mais uma para vocês verem como é que é. Para quem ainda tem alguma dúvida, você vai pegar a brita, colocou a brita aqui, você vai vir com a plaquinha, colocar onde não vai ser furado, até caco de vidro, eu acho aqui dentro. como é que eu vou fazer aqui, até onde não vai ser furado, olha. E simplesmente você vai acomodar a planta com a frente virada, deixa eu ver, pegar uma plantinha mais fácil aqui, olha. Olha que saúde, gente, com a frente virada, já que isso aqui é a frente de brotação, virada para o tronco. Deixa eu ver como é que eu vou... Pronto, pronto, gente, voltei. Então, vamos completar agora com brita, tá? Não tem problema derramar, porque essa mesa já é mesa de bagunça minha, né? Aí você só continue aqui, atira o que sobrar de excesso da brita, né? Para não ficar aquele vaso alto só de brita, bem feio. E, ó, a planta vai estar plantada com a pequena buchinha que ela já veio, ó, e o broto principal virado para a plaquinha. Então, ela vai subir essa plaquinha e vai enraizar por todo esse vaso de barro, porque vaso de barro elas adoram, principalmente porque é fresco, tá? No meu clima mais ou menos úmido e mais ou menos frio e tem hora que está quente de lascar, então, está no substrato ideal, tá bom? Então, esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje. Até o próximo vídeo, tá? Um super beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau.